É o tipo de pessoa que você não pode ter amizade lá fora Porque é uma pessoa traiçoeira Eu chamo de traiçoeiro, entendeu? Ele muito, ele muito Tá achando que vai fazer, aí tipo, pra você ver que quando manda ele... Quer um bolinho, Solange? Quer um bolinho, Tati? Aí quando tá num programa, ou tá ali na coisa, ou tá no faro Começa a falar mal de você? E aí Você está com a obra e aí Que anda quer tirar umaola que ele... Então, o que você quer fazer aデita tem uma подcelação Aí daqui até quatro semanas